Oi pessoal, vamos lá, vamos continuar um pouquinho mais de português e eu não sei se vocês notaram, mas esse livro 2, ele veio repetindo porque ele queria que a gente aprendesse melhor, muito mais um pouquinho o que tinha no livro 1, tá certo? Então, se vocês prestaram bem atenção, a gente está repetindo os assuntos, reforçando os conteúdos para vocês entenderem melhor, ok? Nossa salvação, o nosso abraço caloroso e nossa aula de português, desculpa, hoje será a nossa abertura que dá o final de cima, ok? Os dados e as ciências, textos que apresentam dados, ok? Que dados são esses? Que informações são essas que a gente encontra? Na abertura, a gente vê essas crianças aí, né? Pesquisando, né? Elas bem cientistas, vestidas na carada, tá bom? Então, neste capítulo, e vocês me acompanham, por favor, a leitura, pessoal, neste capítulo, você vai conhecer mais textos de divulgação científica, ó, divulgação científica, relato de observação, relatório de resultado de pesquisa e exposição oral. Também vamos trabalhar com algumas regras de concordância e regularidades ortográficas. Então, isso que a gente vai ver um pouquinho mais sobre a, que é a pesquisa que a gente faz, aqueles dados que a gente recolhe, que a gente faz com aqueles dados, de que forma a gente vai expor, se é um relatório, tudo bem? E você já teve curiosidade de conhecer fenômenos da natureza? E o funcionamento de algumas coisas no mundo? A ciência se desenvolve devido à curiosidade que todo ser humano tem. Então, vamos, né? Vamos perguntar. E vamos também, né? Não só fazer perguntas. Vamos também em busca das respostas. Os dados e a ciência. E esses dados, não é aqueles dados, não, não tem jogos, não. Ah, pessoal, vamos ver. Leia o título, observe a imagem que acompanha o texto e reflita. Esse texto tem a ver com o mundo da imaginação ou com o mundo da ciência. O que leva você a esta conclusão? Vamos lá. Eu vou ler completo no meu livro. Ok, pessoal? Germinação. A germinação ocorre quando as sementes se encontram em condições ambientais favoráveis para estirando uma nova planta. Ok? Então, vem o título, o subtítulo, porque ele já faz o subtítulo, o resumo do que você vai ler aqui. Tá bom? A germinação é o processo de crescimento de uma planta a partir da semente que se encontre em estado de latência. Vamos já saber o que é latência. Quando está em negrito, né? Em lado de lozado. Até que encontre condições ambientais adequadas para germinar. Dentre os principais fatores que afetam a germinação, podemos citar a temperatura, a disponibilidade de água, oxigênio e luz. Algumas sementes germinam assim que encontram as condições ambientais necessárias. Já outras sementes, mesmo em condições ambientais favoráveis, não conseguem, não conseguem germinar, tá vendo? Sendo por isso consideradas dormentes. A dormência é um processo de evolução das espécies vegetais em relação aos fatores ambientais. E, com isso, consegue distribuir a germinação de suas sementes ao longo do tempo. Ok? Então, o que é latência professorana? Agora explique. Glossada. Período em que algo fique em estado de dormência. Tipo dormindo. Descansando. Certo? E evolução. Processo de dormência no qual você se adapta ao meio ambiente, ao longo do tempo, para garantir a sobrevivência da espécie. Para sobreviver, eles vão se adaptando, como nós já estudamos em ciências, ok? Porque aqueles animais, eles vão se adaptar àquele ambiente e com gerações, gerações, eles vão se readaptando para poder sobreviver. As plantinhas também têm isso. Certo? Então, neste texto, aqui a gente vê, olha, certo? O feijãozinho germinando, a gente teve até experiência no ano passado, lembra que a gente fez o feijãozinho? Teve gente que trouxe o feijãozinho em várias etapas de crescimento, pediu para botar o feijãozinho em contato com lá. Teve gente que deixou o feijãozinho lá, quietinho no canto, onde ele estava recebendo luz. E a gente ia vendo o processo, tá bom? Germinação da florecebência. Cada uma em um ambiente diferente. Tá certo? Então, quando esses grãos, tá? Eles são colocados para germinar, nem sempre todos acontecem a mesma coisa. Vai depender dos fatores que vão interferir. Tá certo? Tem aqueles favoráveis e aqueles que não são favoráveis. Tá certo? Vamos continuar, pessoal. Eu vou explicar para vocês a atividade, para você entender melhor o texto, e eu tenho que ir em casa. Qual o principal assunto do texto? Então, eu olho para onde? Para o título. Certo? Você quer complementar? Tudo bem. Mas, no título, a gente diz qual é o principal assunto aí. Mesmo com as condições favoráveis, todas necessariamente germinam? A gente reflete. Leia a parte que fala sobre isso. Diga sim ou não, mas diga por quê. Beleza? Para explicar a germinação, o texto também precisa explicar o que é a dormência. Aí, eu disse, e dormência é o quê? Eu esqueci. Vamos lá no glossário ver o que é a dormência. Tá bom? A gente vai ler. Por que a dormência é um processo evolutivo? Por que ele vai ajudando na evolução da existência daquela sementinha? Tá certo? E a gente vai perceber que aqui a gente tem algumas palavras que elas surgiram aí no texto. Tá certo? E essas palavras, muitas palavras próprias de uma área de conhecimento. Tem palavras que é da área de matemática. Adição, subtração, multiplicação. Certo? Então, tem algumas palavras que são usadas mais em uma área que em outra. Aí, você vai ver as palavrinhas que estão aí. De qual? Consegue descobrir? Pinte o quadro que indica essa disciplina. Então, este assunto ficaria melhor se você acha que tem a ver com qual dessas disciplinas aqui. Tudo bem? Professora, eu posso só marcar o X e eu pintar quando tiver a certeza? Sim. Porque vocês sabem que, às vezes, eu sempre peço, né? Pessoal, não pinte logo, não. Depois de começar, você pinta. Né? Vai querer pintar a resposta correta. Aí, na próxima seguinte, você vai, com a ajuda, né? De quem está em casa com você, copiar, que eu deixo as palavras que tenham a ver com a disciplina que você marcou lá. Então, você vai procurar aqui, por favor. Tá certo? Ah, como é que eu começo a escrever? Muito bem. Tem gente me respondendo correta. Quando eu fui corrigir as fichas, estava lá faltando as letrinhas maiúsculas onde devia, pontuação onde devia. Minha gente, nós não precisamos só saber o que é aquilo que tem que ser. A gente tem que fazer aquilo. Tá bom? Toda vez você se responde. A gente usa a letra maiúscula, professora. Quando eu vou ler, eu vou ler a letra maiúscula. Rafaiatá, ajeita. Não, gente. Se você já sabe, pratique a sua prática que você vai ficar sempre praticando e você nunca vai deixar de fazer. Como você explicaria a germinação de sementir? Vou explicar para um colega agora. Vamos lá. Ó, a semente vai germinar desta forma. Acontece isso, 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 isso e aquilo. Tá bom? A sua explicação de como a sementinha germina. Ok? Considerando que esses textos que servem para informar, divertir, instruir, para estimular a nossa imaginação, para que serve o texto de germinação? Para que foi que fizeram esse texto aqui, meu Deus? Para que ele serve? Você tem três opções e você vai o quê? Marcar aquela que você acha correta. E para saber mais sobre divulgação científica, que nós já falamos sobre isso, divulgação científica. Vamos lembrar? Nós vemos isso no outro livro. O texto que você leu é do gênero de divulgação científica, que trata de apresentar resultados de pesquisas e experimentos. Além de transmitir conhecimento de natureza científica ao público em geral. Para isso, o texto costuma apresentar termos próprios da área de conhecimento e podem parecer termos e conceitos científicos. Então, aí, a gente está recordando o que é divulgação, texto de divulgação científica. Atividade... Eu acho que nunca mais eu vou errar essa palavra. Complementar, porque eu elei da outra vez, ninguém me ajudou. Complementar. Tá. Leia o que eu falei sempre para vocês. Quando a gente está conversando e escrevendo, a gente pode esquecer alguma coisa, é o que aconteceu. O que ficou acontecendo comigo. Eu falo com vocês, escrevendo, coloquei a palavra pela metade. Ninguém me ajudou, porque eu fiquei tão triste. E tinha os alunos para dizer, professora, eu gosto quando vocês me ajudam. Quando vocês me ajudam, significa que vocês estão prestando atenção. Sabe? E até isso. Por isso que é bom o professor errar um pouquinho também. Ok, pessoal? É isso que temos de português em pó e fã. Tchau. Até a próxima.